Tecnologia Medíocre Aumenta a Desigualdade e Elimina Empregos Daron Acemoglu, respeitado economista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Mitch, vem defendendo o conceito que ele descreve como automação excessiva. A ideia é a de que o investimento em máquinas e software não trouxe ganho para toda a sociedade, pelo contrário, aprofundou desigualdades. Metade ou mais da crescente diferença real entre os trabalhadores americanos nos últimos 40 anos pode ser atribuído à automação de telecomas realizadas alteramente por trabalhadores humanos, sobretudo homens sem diplomas universitários, de acordo com algumas das pesquisas recentes de Acemoglu. A globalização e o infra-crescimento do sindicato têm desempenhado papéis significativos, mas o fato mais importante é a automação, disse Acemoglu. E a desigualdade impulsionada pela automação é um ato de Deus ou da natureza, acrescentou. É o resultado das escolhas que as empresas e nós, como sociedade, temos feito em relação ao uso da tecnologia. Acemoglu, estudioso com ampla experiência, cuja pesquisa o tornou um dos economistas mais citados em publicações acadêmicas, provavelmente não é o único economista de destaque, argumentar que máquinas computadorizadas e softwares com a ajuda dos formularios de políticas contribuíram de forma considerável para as enormes diferenças de renda nos Estados Unidos. Essas vozes se juntam ao coro de críticas em torno da gigante do Vale do Silício e do avanço desenfriado da tecnologia. Paulo Rômer, ganhador de Nobel da Economia por seu trabalho em inovação tecnológica e crescimento econômico, expressou preocupação com o poder de mercado desenfriado e a influência das grandes empresas de tecnologia. Os economistas ensinaram, é o mercado, não há nada que possamos fazer, disse ele em uma entrevista no ano passado. Isso é simplesmente muito errado. Anton Korinerk, economista da Universidade de Virginia e Mesef Stiglitz, ganhador do Nobel da Economia e economista da Universidade de Columbia, escreveu um artigo, Stereich Technologica e Progresso, direcionando o progresso tecnológico em tradução livre, que recomenda medidas como incentivo para empreendedores até mudanças fiscais para conquistar inovações favoráveis ao trabalho. Eric Brickson, economista de Stanford, de modo geral, é um otimista em relação à tecnologia, mas em um artigo que será publicado por volta de março na revista acadêmica da Luz da Academia Americana de Arte e Ciência, e ele alerta para a armadilha de Turing. A expressão é referência ao Ted Turing, batizado em homenagem à inglês Alan Turing, que foi pioneiro da inteligência artificial que prevê que um programa de computador participe de um diálogo de modo tão natural que seja indistinguível de um ser humano. Durante década, disse Brian Jorffson, o Ted Turing, correspondendo ao desempenho humano, tem sido a metáfora orientadora para os especialistas de tecnologia, empresários e formuladores de políticas e suas opiniões a respeito da inteligência artificial. Isso leva a sistemas de inteligência artificial projetados para substituir trabalhadores ao invés de melhorar o desempenho deles. Acho que isso é um erro, afirmou. As preocupações levantadas por estas economias estão atraindo mais atenção em Washington, em um momento em que as gigantescas tecnologias estão sendo atacadas em muitas frentes. As autoridades criticam regularmente as empresas por não fazerem o suficiente para proteger a privacidade dos usuários e dizem que elas ampliam a desinformação. Processos atuais federais acusam o Google e o Facebook de violagem de ações antitrustes e os democratas estão tentando controlar o poder e mercado das maiores empresas do setor por meio de novas leis. Em novembro de 2021, a SEMU Group testemunhou perante o Comitê da Câmara para investigar disparidade econômica e justiça no crescimento em uma audiência sobre inovação tecnológica, automação e futuro do trabalho. O Comitê, que começou a atuar em junho, realizará audiências e reunirá informações durante um ano e apresentará suas conclusões e recomendações. Apesar do impasse partidário do Congresso, o deputado democrático Jean Rimes, presidente do Comitê, está confiante de que a comissão passe a encontrar um conceito em relação a algumas medidas para ajudar os trabalhadores com o aumento do apoio a programas consolidados de treinamento profissional. Os economistas apontam os anos pós-guerra de 1950 a 1980 como uma era de ouro quando a tecnologia avançou e os trabalhadores usufruíram de salários maiores. Mas depois disso, muitos trabalhadores começaram a ficar para trás. Houve um avanço contínuo das tecnologias e automações cruciais. Robôs e máquinas computadorizadas nas fábricas e softwares se especializaram nos escritórios. Para se manterem atualizados, os trabalhadores precisavam de novas habilidades. No entanto, a mudança tecnológica evoluiu, enquanto o crescimento da educação superior desacelerou e as empresas começaram a gastar menos com o treinamento de seus trabalhadores. Quando tecnologia, educação e treinamento caminham junto, você alcança prosperidade e compartilhada, disse Laurence Karts, economista trabalhista de Hawa Wart. Do contrário, isso não acontece. O aumento do comércio internacional tendeu a incentivar as empresas a adotarem estratégias de automação. Por exemplo, empresas preocupadas com a concorrência de baixo custo no Japão e depois da China investirem em máquinas para substituir os trabalhadores. Atualmente, a próxima onda tecnológica é a inteligência artificial. E tanto Asimoglu como outros dizem que ela pode ser usada principalmente para auxiliar os trabalhadores tornando-se os mais produtivos ou para tomar o lugar deles. Asimoglu, como outros economistas, mudou sua visão da tecnologia ao longo do tempo. Na teoria econômica, a tecnologia é quase um ingrediente mágico que faz o tamanho do bolo da renda nacional crescer e torna as nações mais ricas. Ele se lembra de ter trabalhado em um livro didático há mais de uma década, que incluía a teoria padrão. Pouco depois, enquanto organizava mais pesquisas, começou a reconsiderar sua opinião. É uma maneira de pensar muito restritiva, disse ele. Eu deveria ter ficado aberto a outras perspectivas. Asimoglu não é um inimigo da tecnologia. Suas inovações, eu observo eles, são necessárias para lidar com os maiores desafios da sociedade, como mudanças climáticas e proporcionar crescimento econômico e aumentar o aumento dos padrões de vida. Sua esposa, Assurma, Osdaglar, é chefe do Departamento de Engenharia Elétrica e da Ciência de Computação do MIT. Mas, conforme Asimoglu se aprofunda os dados econômicos e demográficos, o efeito de deslocamento da tecnologia torna cada vez mais evidente se eles eram maiores do que eu imaginava, disse ele. Isso me deixou menos otimista em relação ao futuro. A estimativa de Asimoglu de que metade ou mais de diferença leal cada vez maior nas últimas décadas de corrente da tecnologia foi publicada no ano passado em parceria com o seu frequente colaborador, Pascual Reis Trepo, economista da Universidade de Boston. A conclusão foi baseada na análise de dados demográficos e de negócios que detalham a redução da parcela do PIB que vai para os trabalhadores com salários e aumento de gastos com máquinas e softwares. Asimoglu e Reis Trepo publicaram artigos a respeito do impacto dos robôs e da adoção de tecnologia medíferos, assim como análise recente entre tecnologia e desigualdade. As chamadas tecnologias medíocres, sociotecnologias, em inglês, substituem os trabalhadores, mas não geram grandes ganhos de produtividade, como o exemplo, Asimoglu cita os caixas de autoatendimento e o supermercado e o serviço ao cliente automatizado por telefone. Atualmente, ele vê muitos investimentos nas tais tecnologias medíferos, o que ajuda a explicar o fato de esse fraco crescimento de produtividade da economia. Por outro lado, as tecnologias verdadeiramente importantes criam novos empregos e outros lugares aumentam a taxa de empregos e os salários. O crescimento da indústria automolística, por exemplo, gerou empregos em concessionárias de automóveis, publicidades, contabilidades e serviços financeiros, além de ofertas e de bancas, produzindo tecnologias que ajudam as pessoas a fazer seu trabalho em vez de substituí-las. Na computação, os exemplos incluem bancos de dados, planilhas, mecanismos de pesquisa e assistentes digitais. Mas, a Seymour Group insiste que uma estratégia sem interferências e de livre mercado é uma receita para aumentar a desigualdade com todos os seus consequentes problemas sociais. Uma importante providência de política que ele recomenda é o tratamento tributário justos para os trabalhadores humanos, a lei de imposto sobre o trabalho, incluindo a folha de pagamento e o imposto de renda federava de 25%. Depois de uma série de incentivos fiscais, a líquida atual sobre o custo de equipamento estrutural está perto de zero nos Estados Unidos. Programa de educação e treinamento bem-formulado para os empregos do futuro, disse a Seymour Group, são essenciais. Mas ele também acredita que o desenvolvimento da tecnologia deve ser orientada em uma direção mais amigável ao ser humano. Ele se inspira no desenvolvimento de fontes de energias renováveis das últimas duas décadas, que tem sido ajudado por pesquisas governamentais e vigíduos à produção e pela pressão social sobre as empresas para a redução das emissões de carbono. Precisamos redirecionar a tecnologia para que ela funcione para as pessoas e não contra elas, disse a Seymour Group. Tradução de Romina Cássia. Tradução de Romina Cássia. O que é isso?